Eu vou ler só um verso E o Senhor vai completar o resto Glória ao Senhor Mas o verso que eu vou ler, querida Irmandade Não tem uma alma aqui dentro Que não precisa ouvir As visitas Todos Inclusive eu e com muita alegria Porque se o Senhor cumprir o que eu vou ler aqui Vai ser a obra mais feliz da minha vida A palavra é essa Não dá nem tempo que vocês abrirem a Bíblia Quem dera que se cumprisse O meu desejo E que Deus me desse o que eu espero Amém Esta é a palavra Seis de Jó Verso 8 Quem dera que se cumprisse o meu desejo Amém E que Deus me desse o que eu espero Amém E a resposta é essa Amém Amém E vou te dar o que você está esperando Amém De novo Vou cumprir o teu desejo Amém E vou te dar o que você está esperando Amém De novo E nós ajoelha Vou cumprir o teu desejo Amém E vou te dar o que você está esperando Amém Deus seja louvado Amém 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 Amém